Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord deste domingo, dia 8 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo, viu? Olha só o que a gente preparou no agro de hoje. As exportações do agro brasileiro batem recorde e mostram a importância do setor para a economia do país. Queda na oferta de feijão faz o preço do produto disparar. Um dos motivos é a opção pelo plantio de outras culturas nesse tempo de chuva. Estamos na época da pitaia. Você gosta? Eu adoro, viu? Nossa equipe foi numa plantação para mostrar a curiosidade sobre essa fruta. E, gente, tem aquela receitinha dessa vez. É um pão de queijo bem caipira, sabe? Delicioso. E quando tem receita, tem música boa. Dessa vez é com o talento do cantor de um dos maiores violeiros desse país, Almir Pessoa. Gente do céu! Deixa eu te contar um segredinho, então. É imperdível. Vem! O agro brasileiro continua surpreendendo em números. As exportações bateram recorde. Dados do mês de novembro apontam que, pela primeira vez, o volume superou a casa dos 12 bilhões de dólares em negociações com outros países. A reportagem é do Léo Gonçalves. Carlos Maier está feliz. Ele conseguiu uma boa produção em toda a área plantada de soja nos municípios de Silvânia e Jaraguá. Ah, e 2022 também foi bom para negociar a saca de 60 quilos. A safra 21 e 22 foi uma boa safra. Tivemos boas produtividades, colhemos numa janela interessante que permitiu fazer a safrinha. O preço começou a 150, foi até 190 reais. A média dos produtores aí está em torno de 170, 175 reais de venda. E foi uma safra boa. A produção no campo nunca para e o reflexo do trabalho do agropecuarista é comprovado com o volume de venda para o exterior. O Brasil bateu um recorde em exportações no mês de novembro. 12 milhões e 65 milhões de dólares. Isso significa um aumento de quase 30%. É o que mostra os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O volume exportado de milho subiu para mais de 3 milhões e 700 mil toneladas. E de açúcar, 1 milhão e 300 mil toneladas. O complexo soja exportou 2 bilhões e 74 milhões de dólares. Um crescimento de quase 32% se comparado com novembro de 2021. Isso mostra que Goiás contribuiu com grandes números para a produção brasileira. Um ano que pode ser considerado bastante desafiador ao segmento produtivo de grãos aqui do estado. Começamos o ano com bons resultados. Goiás teve a melhor produtividade média da soja brasileira entre os principais estados produtores nesse ano de 2022. E tivemos um incremento importante, tanto de área plantada na última safra e com essas boas produtividades, também um incremento de produção, com Goiás superando pela primeira vez a casa dos 16 milhões de toneladas de soja produzidas. Esse ano, devido às quebras de produção no sul do Brasil e na Argentina, nós também tivemos aqui dentro do estado os picos de preço de soja na nossa história ao longo do primeiro semestre do ano. Depois disso, os preços começaram a cair, o que somado ao forte incremento de custos de produção ao longo desse 2022, trouxe bastante desafios para o início dessa nova safra que está plantada aqui no estado de Goiás. A carne também foi outro produto negociado com o exterior. As exportações bateram recorde no mês de novembro e chegaram a 1 bilhão e 92 bilhões de dólares, uma alta de 47%. A proteína bovina teve o maior volume na exportação, 870 milhões de dólares, aumento de 76%. As vendas de frango atingiram mais de 762 milhões de dólares, crescimento de 29%. A proteína suína também ganhou destaque, com mais de 228 milhões em negociações com o exterior. A nossa carne tem ganhado destaque em países do sudeste asiático, países que tradicionalmente não tem, melhor dizendo, não tem a tradição de comprar muito do nosso mercado, como a Indonésia, Tailândia, e hoje ela tem adquirido. E a China também, que é o nosso principal comprador de proteína animal. Então a proteína animal, ela vem se destacando, sendo os principais produtos exportados por nosso estado de Goiás. Juntando todos os números, o Brasil vendeu de janeiro a novembro do ano passado, 145 milhões e 300 mil toneladas para o exterior. As exportações brasileiras do agronegócio somaram em 11 meses, 148 bilhões e 26 milhões de dólares, valor recorde para o período na série histórica, desde 1997. E a expectativa é de novos recordes em 2023, principalmente na produção de soja. Mas o início do plantio foi um pouco desafiador. Tivemos novamente um incremento de área plantada aqui no estado, cerca de 3 a 3,5% de área a mais nesse ciclo safra 2022-2023. O começo da produção foi um pouco desafiador em função de chuvas que chegaram cedo, mas demoraram para se firmar, demoramos para ter regularidade climática, que só foi observada agora nesse mês de dezembro, mas de forma geral a safra está bem instalada e Goiás novamente tem condições de produzir mais de 16 milhões de toneladas, se consolidando como o quarto maior produtor nacional de grãos. Temos pela frente muitos desafios, especialmente em função dos preços e em retração da alta variabilidade do câmbio aqui em solo brasileiro e também devido a esses custos de produção que subiram exorbitantemente nesse ano de 2022. 2023 agora chega com inúmeros desafios novamente aos produtores goianos, mas de fato eles têm feito um bom trabalho, o setor tem conseguido navegar essas altas de custos e de forma bastante profissional conseguindo entregar bons resultados econômicos e sociais para todos os goianos. A preocupação agora é com relação aos custos de produção. Os custos foram elevados devido ao óleo diesel, aos fertilizantes em decorrência da guerra Ucrânia-Rússia, então o produtor está preocupado porque os preços estão parados, os preços vêm mantendo aí já há vários meses na casa de 160 reais. Muito pouca soja foi comercializada até então, ninguém fixou preços para receber no próximo fevereiro, março, a gente já se aproxima das colheitas aí, fevereiro é mês de colheita, então realmente é uma safra bem mais complicada do que a safra anterior. Então o produtor tem que estar atento, fazer contas e ir fechando paulatinamente os seus preços para que possa chegar na colheita e não depender somente daquele momento, né? Porque as contas vencem aí na colheita e fica mais difícil vender. Muita oferta, pouca procura na colheita, tendência de preços na colheita inclusive é de cair. Pois é, a expectativa é que 2023 seja ainda melhor e a gente confia muito nisso. É preciso regularizar o preço realmente dos insumos porque é o que mais pesa para o produtor, né? E se o pesa para o produtor, claro que no fim das contas vai pesar também para nós consumidores. E o preço, falando em peso gente, o preço do feijão está em alta. E aí, tem sentido isso nos supermercados? Além do alto custo de produção, outro motivo para o aumento é na queda da oferta do produto. É que nessa época de chuva é mais favorável o plantio de outras culturas, como a soja e o milho. Quem vai contar melhor para a gente é o Paulo Henrique Santos. Raimundo ficou assustado. O quilo do feijão carioca está custando quase 12 reais. Botaram para render, então nós cairmos para roça e plantar, né? De acordo com o IBGE, a inflação do feijão ultrapassou 20% em 2022. Mais de três vezes a inflação acumulada do período, que é de quase 6%. No mês de dezembro, não apenas o preço do feijão carioca aumentou, como também o preço do feijão mulatim e o preço do feijão preto. Nós tivemos, nesse ano de 2022, a concorrência muito forte do feijão com a soja e o milho em termos de produção. Então, tivemos reduções de áreas plantadas em razão, né? De melhores condições de preço e de produção da soja e do milho. A má notícia é que o preço do feijão deve continuar subindo, por causa da entre safra. Agora, nós estamos na safra de verão e os produtores preferem plantar outros grãos, principalmente a soja e o milho, para aproveitar o período chuvoso. O feijão só vem depois, quando o tempo está mais seco. Algumas culturas, elas são prioritariamente plantadas em cultivos irrigados, em pivôs centrais, justamente para não atrapalhar a safra de verão, né? Como a gente tem soja e milho, por exemplo, mas também porque há um maior controle fitossanitário. Ou seja, com o controle da irrigação, quantidade de água que é colocada naquela cultura, você diminui também a pressão de doenças, que quando no período chuvoso ela aumenta muito. Então, preferencialmente, o cultivo de feijão é dado na terceira safra. O preço do feijão também foi afetado pela alta do dólar e o aumento dos custos dos insumos, como adubos e fertilizantes. Nos últimos três anos, a gente teve uma alta muito grande nos preços em relação à cadeia de suprimentos. Ou seja, os fertilizantes aumentaram bastante. Boa parte dos insumos utilizados na agricultura aqui no Brasil, eles são dolarizados, eles são importados. E com a alta do dólar, também fez subir. Então, subiu toda a cadeia de suprimentos, subindo o custo de produção. E isso impacta diretamente o cultivo do feijão. Para piorar, a produtividade caiu devido a problemas climáticos nas regiões produtoras. Ou seja, menos produto no mercado de um dos alimentos indispensáveis na mesa do brasileiro. Mas, apesar de caro, dona Ilma diz que sem feijão não dá para ficar. Eu misturo alguma coisinha lá, deixo ele cozinhar para aumentar o caldo, eu vou inventando. Na Ilma, eu sou igual a senhora, sem o feijão não dá para ficar, né, gente? Ele dá um gostinho especial na comida, é a gente brasileiro, não adianta, né? É arroz e feijão. E agora vamos para o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, vamos falar agora de uma super oportunidade para os colegas da imprensa que trabalham com agro. É o prêmio FAEG Senar de Jornalismo, que está oferecendo mais de 100 mil reais em prêmios. Além, entre eles, aí um carro zerinho. A diretora de comunicação do sistema FAEG Senar e FAG, a Michele Mancinelli, veio aqui, gentilmente, dar mais detalhes para a gente sobre esse prêmio. Eu já quero começar perguntando qual que é o tema. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa, Nayara. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. O tema dessa super premiação é O campo está em tudo. É o papel da produção na evolução da sociedade, na nossa evolução. E, além desse tema principal, nós temos os sub-temas, que é sustentabilidade, o papel da mulher no campo, sucessão familiar e muitos outros. Ai, que temas incríveis, até porque a gente fica imaginando, né? O que é agro? Praticamente tudo é, né? Tudo é agro. Agora, essa premiação é uma das maiores do país, né? Nesse segmento, categoria de comunicação do agro, Michele? Isso mesmo. 115 mil reais em premiação para os nossos colegas da imprensa. Sendo que um deles é um veículo zero quilômetro avaliado em 99 mil reais. Que quem vai ser premiado? Quem fizer o teste da Chaves. Mas entre os três primeiros colocados da categoria principal. Ligou o carro? Leva. Ai, gente. Tem que contar com a sorte também. Agora, quem pode participar? São matérias produzidas só em 2023? Onde que faz as inscrições? Matérias produzidas a partir do dia 1º, agora de janeiro, até o dia 15 de setembro. Válido nesse período. E quem pode participar? Na categoria principal. Jornalistas, radialistas, repórteres. E nós temos uma categoria especial, que é para os nossos amigos fotógrafos também. Eles podem se inscrever com o olhar voltado para o campo. Ai, que legal. Inscrições. E também, para mais informações, acessar o nosso edital através do site sistemafaeg.com.br e também as nossas redes sociais, arroba Sistema Faeg. E dentro desse tema que você falou, né, gente? Porque tem um leque de opção. Na verdade, se for falar do trabalho da mulher no campo, a sucessão familiar, e tudo tem um pouco do agro. O que a gente encontra no nosso dia a dia? Não vai faltar opção para fazer essa matéria. Do café da manhã ao jantar. O que nós vestimos, o que nós fazemos, tudo envolve o agro. Então, está super fácil. Conte conosco, conte com o Sistema Faeg Senar. Nós somos aliados da imprensa, nós somos amigos, né, do, claro, do produtor rural, da sociedade. Tanto que nossa campanha, mãe, é. Sistema Faeg é de todos, mas feito para cada um. É feito para mim, é feito para cada um que está em casa também. Pois é, gente, só reforçando, ó, o site está aí na sua tela. Entra os colegas, né, jornalistas, entrem aí. E que lá tem todas as informações e também o tema direitinho para você. E boa sorte para todos nós, principalmente aqui, viu, Michele? Obrigada mais uma vez. Obrigada. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho aqui do AgroRecord, não vai sair daí, é muito rápido. Daqui a pouco vamos falar da época de pitaia. Vamos mostrar o que é preciso para investir no cultivo dessa fruta aqui, ó, é uma delícia. E daqui a pouco tem aquela receitinha que eu sei que você adora. É pão de queijo bem caipira com o talento de Almir Pessoa. Eu vou conhecer o que existe bem longe daqui. Essa estrada que sigo, eu comparo a um destino, é imprevisível. Nossa equipe conheceu uma propriedade em plena fase de polinização da pitaia. Gente, você gosta dessa fruta? Eu particularmente adoro. A fruta é a queridinha do momento. Muito usada para drinks e sobremesas, além de completar muitas dietas pelo baixo teor calórico. A produção começa a render lucro já no terceiro ano de plantio. Tem produtor que investiu e já começa a expandir os negócios. Vamos acompanhar na reportagem. Estamos na Ponte Alta, no Gama, a menos de 30 quilômetros da região central de Brasília. A propriedade, com aproximadamente 2 hectares, abriga uma das duas plantações de pitaias do Fábio, que começou a produzir as frutas recentemente e já está bem satisfeito com os resultados. Há três anos, o Fábio trabalhava com adubos orgânicos. Foi quando um cliente dele deu a ideia. Fábio, por que você também não trabalha com pitaias? Aí a ideia floresceu. Ele comprou as primeiras 10 mudinhas de plantas, plantou em casa mesmo e se apaixonou pelas pitaias. Não foi isso, Fábio? Como é que foi essa relação aí de amor? Começou há pouco tempo, né? Começou há pouco tempo, né? Uns três anos atrás. E assim, eu me apaixonei realmente pela pitaias. Aí fui estudar, plantar e graças a Deus aí tem dado certo. E dado certo significa o quê? Uma pessoa que estava com uma plantação em casa de 10 mudas, hoje tem o quê? Como que é produzida, né? Você estava falando que são das estacas, cada estaca dessa tem quantas plantas. O que você tem hoje aqui? Aqui eu tenho em torno de 2 mil estacas. A gente usa três mudas por estacas. E aí, como é que você vê esse auxílio que o Senar dá? Foi muito importante aí para o nosso crescimento, né? O auxílio do Senar. Na sanidade do pitaial, né? E as orientações dele foram importantes. Você nunca tinha trabalhado como pitaiano? Não, nunca tinha trabalhado. Como que foi esse processo de aprendizado? Ah, esse processo aí foi muito bom, né? Assim, eu estudei muito. Até minha mulher ficava brigando comigo para eu parar de ficar vendo sobre pitai. Então, assim, foi muito estudo para poder fazer a plantação e dar certo, né? E hoje você tem, além dessas estacas aqui, outro local também, né? Tem. Aí eu estou ampliando, né, para outro local. E lá a minha intenção é colocar 5 mil estacas, né? Lá eu já estou com mil, lá já plantado, né? E vou ampliar para lá, cara. E qual que é, assim, a lucratividade, né? O quanto de tempo que você investe, o tanto de produção que dá? Fala um pouquinho da parte financeira. A pitai, ela vai dar aí um retorno financeiro a partir do terceiro ano, né? Os custos iniciais são bem altos. Mas a partir do terceiro ano você já tem um lucro aí bom. Assim, o visual dela é diferenciado, né? As pessoas gostam do apego visual dela e também é uma fruta muito saborosa. A gente vai ter de casca amarela, polpa branca, casca vermelha, polpa vermelha, polpa roxa, polpa branca também, casca vermelha, polpa branca. Tem várias variedades. Também conhecida como fruta dragão, por causa da aparência, a pitai é originária do México e tem, aos poucos, ganhado o gosto dos brasileiros. Ela é muito saborosa e isso depende muito do manejo, né? Você colher ela na época certa, ela é muito gostosa, é docinha, muito boa. E controle de qualidade, por exemplo, você faz como? Eu sempre faço a medição de briques para ver como que está o teor de açúcar, acidez, né? Você tem que fazer alguma correção na adubação. Aí eu faço sempre esse controle aí para poder ter uma fruta de qualidade. Uma das formas de medir o controle de qualidade é por meio deste aparelho, chamado de briques. Com ele é possível verificar a quantidade de açúcar e a acidez da fruta. Para o Fábio, para atingir o padrão de excelência, é necessário chegar ao menos no nível 15. Essa aqui chegou a 17. E se ele pediu para eu provar, já vou logo deixar o meu veredito. Fábio, e aí a qualidade foi aprovada? Qualidade aprovada. Ela está dando quase 18 de briques. Quase 18 de briques significa o quê? Que está docinha, está no ponto? Que está docinha, que está no ponto. Olha só a cor. Primeiro que chama bastante atenção, né? Olha que linda. Realmente, de fato, ele toma. Hum, de fato, está deliciosa. É importante destacar que a qualidade da fruta depende de cuidados que começam desde a hora do plantio e vão até a colheita. Por isso, conhecimento é fundamental. O Fábio não está sozinho nessa empreitada. Ele conta com a expertise da sobrinha nas redes sociais, com o pai dele em todas as etapas de produção e com o apoio do programa de assistência técnica e gerencial do Senar. Todo esse atendimento é composto por uma parte técnica, onde o técnico vai a campo, olha a parte produtiva desse produtor, então ele vê as deficiências que ele precisa melhorar, tanto da parte de maquinário, adubação, parte de controle de pragas e doenças, variedades, mercado. E ele também faz a parte gerencial, que é a parte de coleta de dados financeiros e econômicos, para estar auxiliando o produtor na tomada de decisão. Qual que é o objetivo desse apoio? O objetivo do nosso apoio é estar trazendo qualidade de vida para esse produtor. Então, a gente quer fazer que o produtor enxergue a propriedade como empresa rural e consiga efetivamente estar vivendo e tirando renda dessa área. O programa hoje é gratuito, então o produtor que quer aderir ao programa pode entrar no nosso site, buscar o nosso telefone, entrar em contato com a nossa administração regional e a gente aloca ele a algum técnico que esteja disponível para fazer o atendimento. E é bem interessante, porque tem muita terra parada, às vezes, ou mal cultivada e vocês estão aí para ajudar. Exatamente, ainda mais nessa época que a gente está tendo um custo produtivo muito elevado, a importância de ter um acompanhamento especializado de um técnico, de um engenheiro agrônomo, zootecnista ou um médico veterinário, é muito importante para o produtor não fazer essa caminhada sozinho e ter a orientação específica para ele ter um caminho bem trilhado. Apoio que tem dado certo, o Fábio espera produzir em torno de 30 quilos a 50 quilos de pitaia em cada uma dessas estacas. Para isso, o produtor rural contou com o conhecimento deste técnico de campo ao longo dos últimos anos. A pitaia, a gente tem que ter o cuidado, desde o preparo do solo em si, a pitaia não precisa realmente de água porque pertence à família dos cactos, isso é um erro e realmente ela precisa dessa questão hídrica também ser fornecida e também a questão nutricional da planta, fornecer adequadamente. No caso, nós aqui fornecemos a quantidade de 80% orgânico e os outros 20% nós entramos com pouquíssimo químico realmente para dar um balanceio realmente. E aqui os cuidados de condução dessa planta até realmente a formação de copa dessa planta. E aí o produtor pensa assim, acabou? Não. Nós temos que ter os cuidados com prática, com pragas também, principalmente aí nós temos aí um exemplo, as coxonilhas e os pulgão. O pulgão ele pode deixar como nos sitos também, deixar o fruto todo preto com fumagina, que é um fruto que pode causar e danificar isso na sua comercialização final. Então não adianta nada o produtor trabalhar tanto e quando for colher os frutos não ter um fruto de qualidade. E o fruto de qualidade envolve não só o aspecto, mas também a doçura, né? Como a gente fez o teste. Sim, isso envolve realmente lá atrás a questão nutricional. Se eu entro com uma boa adubação, se eu forneço realmente alimentação para a planta, ela realmente vai me dar uma alimentação saudável. E hoje nós estamos falando em qualidade nutricional, qualidade alimentar, a pitaya é um carro-chefe. Hoje a pitaya realmente, você provou a pitaya, né? Então você viu o sabor que ela é, realmente você vai provar ainda, vamos ver, mas a pitaya realmente ela agrega esse valor, né? Eu pego pelo menos uma pitaya hoje que pesa mais ou menos 900, 800 gramas dessa pitaya aqui nesse talhão. Automaticamente se eu comer a metade de uma pitaya dessa, eu vou diminuir a ansiedade de estar comendo exageradamente e eu vou estar consumindo uma fruta saudável, né? Então praticamente eu vou ter uma noite agradável e uma disposição melhor no dia seguinte. As abelhas trabalham para que a transferência de grãos de pólen ocorra. É a chamada polinização. A curiosidade é que as flores permanecem fechadas ao longo do dia. Depois das seis da noite, levam cerca de 10 a 15 minutos para se abrirem para a reprodução. Com isso, os produtores costumam aproveitar o momento para potencializar a reprodução manualmente. A noite vai chegando e as abelhas trabalham frenéticas em busca do pólen para fabricar o mel. E a roda da vida continua a girar por aqui. Você aí de casa viu a mágica acontecendo na sua tela, né? Depois de aberta, a flor é polinizada pelas abelhas ou manualmente. E olha só, no dia seguinte ela se fecha. Aos poucos ela vai murchando e olha só o fruto. Aqui está. Quinze dias depois, mais ou menos, ele fica já no formato que eu mostrei para você no início da reportagem. Gente, a pitaia tem um papel fundamental na nutrição. A gente falou muito disso, né? Falamos disso. A pitaia, inclusive, é usada na merenda escolar de algumas cidades aqui de Goiás e Hidrolândia. Uma dessas cidades. Então, realmente é uma fruta incrível e você viu ali de foscutivo, né? Lógico que tem um jeito todo especial, mas existem muitas técnicas que são oferecidas aqui no nosso estado de graça. Falando em técnicas de graça, cursos, né? Para você se profissionalizar e também entrar no mercado do agronegócio, a gente vai trazer oportunidades agora, viu? São os cursos presenciais do Senar que estão de volta. Olha só, a gente tem aqui o curso de proteção de nascentes em Alexânia, dos dias 12 e 13 de janeiro. Mais informações no sindicato rural lá de Alexânia. Tem curso de operação e manutenção de sistema de irrigação por aspersão em Goianésia, do dia 12 ao dia 14 de janeiro. Informações também no sindicato rural de Goianésia. Tem também em Séries, o Senar oferece um curso de trançado em couro, do dia 16 ao dia 20 de janeiro. Informações no sindicato rural de Séries, viu? Vai lá e agarra uma oportunidade dessa de entrar no mercado do agronegócio. Mais intervalinho daqui a pouco. A gente vai tirar a sua dúvida, a dúvida do telespectador sobre o cultivo de roseiras. Você, inclusive, pode mandar para a gente, viu? Mensagem e também aí através do YouTube. E ainda tem aquela receitinha especial, gente. É um pão de queijo bem caipira, recheado com linguiça, ao som do talento do Almir Pessoa. Eu vou conhecer o que existe bem longe daqui Essa estrada que sigo, eu comparo a um destino É imprevisível E o caminho que me leva não me traz de volta Pois quando eu chegar não serei mais o mesmo Estamos de volta com o AgroRecord Agora vamos dar uma olhadinha no mercado Vamos ao mercado agropecuário Começando pela cotação do boi gordo Aqui na tela a gente tem, então A rouba do boi gordo em Porangatu Está sendo negociada R$ 265 Em Goiânia, R$ 269,50 A variação da semana no estado, negativa 2,1% Agora chegou a vez da gente dar uma olhadinha na cotação da soja Saca de 60 quilos Está sendo negociada R$ 161,50 Em Morrinhos Já em Formosa, R$ 164 Variação da semana no estado negativa da soja 0,7% Agora chegou aquela hora que eu adoro aqui no AgroRecord Porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde A nossa amiga Elizabeth de Anápolis Quer saber o que fazer para deixar as roseiras mais bonitas Vamos ver o vídeo que ela mandou para a gente Porque ela tem várias roseiras Várias espécies ali que cuidam com todo carinho Dá para ver que você tem um jardim muito bonito Olha só, que lindas roseiras Várias cores, várias espécies E ela cuida muito bem Mesmo assim, algumas ficam com as folhas amareladas Como mostra aí Algumas fotos Ela chegou a mandar foto para a gente Olha só, está vendo? A folhinha amarelada ali dessa roseira tão bonita E aí, o que será que está acontecendo? Olha, quantidade de folha amarelada aí da roseira Elizabeth, o engenheiro agrônomo, o Farley Marra Gravou uma resposta para a gente Para falar o que será que está acontecendo Será que tem jeito aí? Vamos conferir Isso aqui é alguma deficiência de nutriente Ou ela está apenas trocando as folhas Cair nas velhas para vir folhas novas Mas não é para se preocupar tanto Porque não é um plantinho comercial Então, o básico que eu vou passar para vocês aqui hoje Que é uma adubação bem feita Uma matéria orgânica boa Um esterco, um humus de minhoca E algum adubo que tenha em sua composição O fósforo, que vai ajudar no florescimento E a poda Pelo menos umas três podas no ano Na lua minguante Ou no começo da nova E tirando os botões Produziu, você tira Pode tirar todos E aqui é interessante você ver Que já indica outra brotação Saindo um broto novo Já acabou a rosa Olha aqui Está indicando que ela quer seguir aqui Você tira o outro Então, no mais é isso É se você sempre está tirando Essas brotações velhas E as flores que já deram A sua roseira vai renovar E nisso você pode também rebaixar ela Você vai tirando sempre Para ela manter mais baixa Espero que tenha ajudado E até a próxima Ajudou muito Obrigada, viu? Viu, Elisabeth? Tem jeito, é muito fácil Eu só sei podando ali As suas roseiras, viu? Tomara que dê tudo certo Depois manda foto para a gente Para mostrar como elas estão lindas E você, tem alguma dúvida também? Pode mandar aqui para a gente Só não esquece de mandar o nome O local de onde você está mandando Manda foto e vídeo também, viu? Você que está no YouTube Assistindo o Agro Record Pode mandar a sua dúvida Deixa o seu telefone Qualquer coisa Que a gente entre em contato com você Esse foi o quadro Agro Responde Gente, uma combinação Que dá muito certo É um pãozinho de queijo Com linguiça, viu? É, chega da água na boca E o melhor de tudo Já pensou essa receitinha Acompanhada de uma boa moda de viola Pois é, a nossa atração musical de hoje É o Almir Pessoa Um dos maiores violeiros desse país Vem comigo acompanhar E aí, gente? Você viu que lugar lindo que a gente está, né? Mas olha, não para por aí o presente não Porque primeiro foi para os olhos Para você encher aí Com esse visual maravilhoso Agora vai ser para os ouvidos Porque quem a gente recebe hoje É uma pessoa que eu particularmente sou fã Eu tenho certeza que você aí de casa também Almir Pessoa Obrigada por aceitar o convite do Agro Record Fala, Nayara É um prazer Prazer estar aqui nesse programa maravilhoso Que você apresenta com muita maestria Obrigado a você Obrigado a toda a equipe aí pelo convite Estar aqui no Boa Carreira É bom demais com o Fernando aqui É fera, né? Prazer é nosso E gente, ó A música é de qualidade Com certeza que você gosta aí E dá para você fazer para compartilhar com a família inteira E especialmente com a criançada Mas antes vamos conversar um pouquinho com o Almir Ouvir moda boa Porque aqui, ó Tem muita qualidade Almir, você é conhecido no Brasil inteiro Fora do Brasil Em Goiás Todo mundo é fã E a forma como você toca a viola É tão poético Que a gente, assim Realmente arrepia, né? Então vamos começar já Com um toquezinho de viola Pra vocês, a música que é o fim de dia desse Sentado na beira do rio Já terminei a destocada A enxada está molada É hora de plantar A terra já está molhada A semente tratada Eu não posso adiar O porto está no chiqueiro O galo do terreiro As vagas do pulau Isso aqui é meu tesouro Isso vale ouro Esse é o meu lugar Não troco o meu lugar por nada É dó, nunca sei que não tem Eu passo o dia trabalhando A tardinha pescando A noite eu duro com o meu bem Ai, que delícia de música E como enaltece, né? Essa vida no campo Essa vida mais simples Você gosta também de viver tudo isso? Amo, amo, amo Mesmo quando eu estou, assim, nos maiores centros urbanos Assim, o que me acalma de verdade É lembrar das paisagens naturais Eu estou sempre buscando isso O tempo inteiro Observando a água de um rio Eu fiz essa música Que ninguém vai ver A mesma água do rio cruzar Aquilo que não teve volta Era melhor não mudar Estou tocando pra frente Mas às vezes não resisto E olho pra trás Em um momento só Em que as lágrimas se confundem Com as gotas da chuva É porque eu sou desses Que ouve o canto dos pássaros Que toma banho de cachoeira E fica feliz em crer Que o mundo é bom E que as pessoas são legais Vou fazendo de tudo Para merecer Um abraço apertado Um aperto de mão Aquele beijo gostoso Ao entardecer Vamos aprender uma receitinha hoje? Não sei se você gosta Eu particularmente amo E eu acho que eu nunca conheci alguém Que falasse assim Um angosto Pão de queijo Ave Maria Se eu te contar um negócio Quando eu vou em folia de reis Eu tenho uma tática Quando você passa em uma casa Que tem uns pão de queijo Você esconde dentro do borde da viola Ótima dica Lá pra de tarde Seu assatismo Vou colocar na bolsa Na bolsa E o pão de queijo de hoje Gente Eu vou contar pra vocês É diferente É caipira Feito com produto da roça Tenho certeza que você vai gostar Então vamos lá aprender essa receita Com quem sabe fazer Que é o Fernando Ele vai ensinar pra gente Essa receitinha Vamos lá Aqui na Record Ele já ensinou a gente A fazer carne de lata Dessa vez é um pão de queijo Bem caipirinha É o Fernando Martins Tudo bem meu amigo Com você? Tudo jóia? Eu tô bom demais Graças a Deus Muito bom Que bom Ó Esses são os ingredientes E é aquele pãozinho de queijo Amarelinho Bem caipira Gostoso Gente Eu já vou confessar Que eu já provei esse pão de queijo Muitas vezes Ele até assustou Falando Não, mas você come Eu falei Como né Pra poder manter Que esse tamanho Tem que comer Mas vamos com os ingredientes Aqui Aqui é um Porvilho Porvilho Um quilo É um quilo de porvilho E aqui? Aqui no caso É 300 gramas de queijo Queijo curado Queijo curado Tem que ser curado Aqui essa quantidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ovos Não, mas o 8 ovos não é regra Você vai pôr no ovo Na medida que você vai Vai sentir a massa Entendi O ovo é aos poucos Vai pôr Aí vai sentir a massa Entendeu? Água Água 250 ml Tem que ser quente? Tá E leite? Leite Leite que tá ali, gente 250 gramas Tá fervendo ali, ó Daqui a pouco leitinho tirado Na vaquinha Tudo caipira E óleo Óleo também Quanto aqui? 250 ml também E sal a gosto Sal a gosto Porque o sal você tem que ver O jeito que é o queijo Vai ser parado Tem queijo mais salgado Queijo menos salgado Sal a gosto E a Ana Paula vai ajudar a gente É a sua subchefe É A Ana Paula vai auxiliar a gente Esse pão de queijo Você faz sempre, né? Todo dia E dá pra rechear Porque ele é grande Vai, não vai Pôr um pedaço de linguiça dentro Pra ver bem que fica, né? Gente, a gente vai rechear Com linguiça E aí depois a gente vai te ensinar A fazer linguiça Mas você pode rechear Com qualquer coisa em casa Presunto Peito de peru pra criançada Que adora um presuntinho Com queijo Requeijão Várias coisas Até frango Tudo, né? Qualquer coisa Nós faz a linguiça Nós recheia com a linguiça Porque nós faz a linguiça Então Até ovo fica bom Não fica, Fernando? Até ovo fica bom Pra pôr mais queijo no meio Sabe o que fica bom com queijo? Doce de leite Bom, absurdo Doce de leite fica bom Então vamos lá aprender A fazer esse pão de queijo Especial caipira E você pode fazer Com a criançada em casa Enfim É um ótimo lanche Dá pra congelar Depois de descongelar, né? Com certeza Dá pra congelar E aí por diante Vamos pôr a mão na massa Começa aí pra gente Por favor Vamos lá Quem vai começar aí A Ana Paula Vai falando, Fernando Esse passo a passo Aí no caso Ela vai pegar água, né? E vai Ela vai pegar água quente Que eu falei pra você Misturar A água, o óleo Aí vai fazer a mistura De água, o óleo E o leite, né? Cada Em proporção De cada De cada A cada mistura, né? É proporção Agora é pra um leite Que no caso Nosso tá fervendo ali, né? Aí aquela mistura Ela vai ser fervida agora Fervida Quanto tempo? Fervida Até levantar Ferver Ferver Tá Enquanto ela vai ferver Que aí ela vai pôr aqui Vai dar o ponto Tem que ferver Enquanto vai fervendo Que é uns 5 minutinhos Mais ou menos A 10 Vamos ouvir mais moda de viola Porque eu sei, Fernando Que você é fã Dessa pessoa Demais da conta Com a boca é bom Absurdo Vamos lá então Ouvir moda Meu amigo A minha pessoa Vamos lá ouvir moda De viola, gente E daqui a pouco Tem mais O preparo do pão de queijo Caipira E o Fernando e o Almi São amigos De longas datas, né? E o Fernando Tava falando Que tem uma música Que o Almi De pessoa Toca Que ele chora Você chora, né? Quando a gente tá montado De mula De cavalo E cavalgando Ao que toca essa moda Eu choro É verdade, Bernardo Vai ser obrigado Chorar agora, hein? Agora vai ficar tímido Vamos de peão Diga, você me conhece Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas Quilômetro, milhas Que vem, que vão Pelo alto sertão Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Espora de prata Cruzando as fronteiras Selei meu cavalo E matou lá no faro Andando ligeiro Um abraço apertado Suspiro dobrado Vamos mesclar aí Uma música caipira Com uma internacional? Vamos Eu até contei pra você Vou contar um pouco Pra você de casa Prometa pra mim Que não vai contar pra ninguém Grande sucesso dos Beatles Se deve sabe a quem Tunique Tinucco Porque os Beatles Chegaram aqui no Brasil Antes de fazer sucesso E ouviram um negócio aqui, ó Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Filma minha mão direita aqui Fazendo o ritmo dessa música Fui eu e o Chico Mineiro E o George Harrison É o guitarrista dos Beatles Viu essa mão direita aqui Falou, caramba Vou criar um negócio Aí, olha só A festa estava tão boa Tá aqui provado Você não conta pra ninguém Grande sucesso dos Beatles Na verdade Você deve a Tunique Tinucco Viu aí, né, gente? Ó Em off Vamos lá terminar Esse pão de queijo? Vambora Tá com água na boca? Não, eu já tô com fome aqui Pelo amor de Deus Se eu ficar tocando viola O Fernando não dá nada Pra eu comer, cara Gente, vamos terminar Esse pão de queijo Mais claro Pra encerrar Vai ter mais moda de viola Vamos lá A mistura, então Do óleo, água e leite Já ferveu Agora É misturar no polvilho? É misturar E Bater a massa Nayara Um dos grandes segredos Do pão de queijo É bater, viu? É, por quê? É Tem que ser bem batido mesmo Então, às vezes O pão de queijo Do homem Fica até melhor Que a mulher Por quê? Porque tem força E pode bater com força mesmo Não gasta O segredo é bater Bem a massa Misturar bem mesmo E até chegar o ponto Aí vai pôr no ovo Vai pôr no ovo Baseado na hora Que ela é a liga do ponto Então o ovo Não é muito regra não Entendeu? A quantidade A quantidade não é muito regra não Agora a Ana Paula Vai misturar aqui Que ela tá de luva também E o Fernando Vai jogando o ovo aí Ovo caipirinha, né, Fernando? Ovo caipirinha, ó São quantos, mais ou menos? Um seis ovo Mais ou menos Seis Quando dá quatro, cinco Eu já vou começar A ficar parando E esse tanto aí Rende pra quantas pessoas? Ah, vai dar melhor Nos vinte, pôr de queijo Já começou Quase dar o ponto, Nayara Agora pra frente Eu vou esperando Batendo Esperando Pra poder Pra dar certo Vamos fazer uma ginásticazinha também, né? Vixe, isso aí Eu vou contar pro seu negócio Põe o marido Aí, ó Dica, amiga Põe o marido Você tá com raiva dele Põe ele pra amassar O pão de queijo, tá? Porque o mioco que fica Eu digo que a mulher tá brava com o marido Aí chega o pau no pão de queijo Sua mulher já colocou você Pra amassar muito pão de queijo? Direto Bom, rapidinho Tem que colocar força mesmo Mostra pra gente qual que é a liga Que tem que tá Tem que tá desse jeito, gente Essa é a consistência, né? Essa é a consistência É bater mesmo, né? Como eu falei pra vocês É dar pancada mesmo Agora, bora fazer o formato Aí vai depender Se a pessoa quer menorzinho Ou maior também Pra rechear tem que ser maior, né? Nós faz maior O pão de queijo Esse aí vai ser o pão de queijo Que nós estamos fazendo Porque aqui, por exemplo Nós com a maioria Com a linguiça caipira É o caso Que nós vamos pôr agora Pra pôr e vai, entendeu? Então tem que ser maior Maior O tamanho seria esse aí, ó Pãozinho de queijo Amarelinha, gente Pronto Hum, vontade de pegar tudo Colocar na bolsa E correr, tô brincando Agora aqui vai ser recheado O pessoal de casa Também pode rechear Como quiser, né, Fernando? Como quiser Se eu tiver em casa Pode pôr, né Mas nós temos uma Uma linguiça caipira Pra poder pôr ele dentro Pra nós rechear ela Vou cortar Vamos lá, deixa eu até pegar o prato Tá quente Pra sair do forno agora, né, Sô? Pão de queijo pronto, gente Na verdade Isso aqui é quase um almoço, né? Isso O tamanho desse Isso é uma refeição Pois é Pode tomar com cafezinho Feito na hora Gente, vamos comer então Mas primeiro Antes de comer calma Tá mais apressado que a gente Obrigada, Fernando Mais uma Eu que agradeço a vocês Pela presença Meu companheiro pessoa E aqui estamos O Boi Carreiro tá aqui É... A porta é aberta pra vocês Almir Obrigada Muito obrigada mesmo Você presenteou a gente também Com uma música incrível Obrigada Valeu Eu que agradeço Obrigado pelo convite E também Pra tocar viola Todo dia a dia Toda hora e hora Pra cima Que de lá Vem ser mais bonito Bora lá então Vamos lá Provar esse pão de queijo Recheado com linguiça Gente Ó Gente, fica a dica Faz aí Manda foto pra gente Viu Um beijo e até a próxima Vamos terminar com moda Vento, sopra a poeira da minha alma Eu vou conhecer o que existe bem longe daqui Essa estrada que sigo Eu comparo a um destino É imprevisível E o caminho que me leva Não me traz de volta Pois quando eu chegar Não serei mais o mesmo que fui Pois quando eu chegar Não serei mais o mesmo que fui Ai gente Olha É uma delícia Foi incrível Porque a atmosfera E o clima Tava também tão bonzinho Com aquela chuva caindo Comendo pão de queijo Recheado com linguiça Um cafezinho E ouvindo essa moda do Almir Tem coisa melhor? Não tem Faz aí na sua casa Tenho certeza que você vai adorar Põe o Almir pra tocar de novo A gente vai colocar a matéria completa No Youtube E tem toda a trilha dele também Nas redes sociais Nas plataformas Muito obrigada Viu Ao Almir Pessoa Que eu sou fã Ao Fernando Que recebeu a gente tão bem Todo o pessoal ali Que fez essa receita Com muito carinho e amor E quando tem carinho e amor Fica até mais gostoso E obrigada a você Pela sua companhia O Agro Record de hoje Termina por aqui Eu espero você Sua sugestão Sua mensagem Você também Que está acompanhando a gente Pela internet Deixa o recadinho aqui Eu leio todos Beijo Até domingo que vem Tchau 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 Tchau